Nós podemos destacar que na Europa há um avanço e uma preocupação muito grande com a proteção de dados, mas nos Estados Unidos também não é diferente. Há pesquisas apontando uma preocupação maciça da população a respeito com a privacidade. E não podemos esquecer que é justamente na Suprema Corte Americana que sobressai a preocupação e a tutela do direito à privacidade no início do século XX. Notadamente nos Estados Unidos o princípio federativo é muito acentuado e nós temos aí uma fragmentação. Então muito se pensa que não há efetivamente uma cultura de proteção de dados, mas o que existe é uma fragmentação dos Estados federados envolvendo legislações esparsas sobre proteção de dados. Estados americanos muito avançados, como é o caso da Califórnia ou Nova York, a California Consumer Privacy Act ou New York Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act são exemplos marcantes de legislações avançadas envolvendo proteção de dados.